Você foi meu abrigo Quando eu chorei, já senti a Tua falta Antes de te conhecer, você e eu Seremos sempre um Eu agradeço todo dia ao Senhor Por me abençoar com a doçura desse amor Eu encontrei em Teus olhos Algo que me cativou Vi Teu coração Totalmente apaixonado por Deus Você foi meu abrigo Quando eu precisei Você foi meu sorriso Quando eu chorei, já senti a Tua falta Antes de te conhecer Você e eu Seremos sempre um Eu agradeço todo dia ao Senhor Por me abençoar com a doçura desse amor Eu encontrei em Teus olhos Algo que me cativou Vi Teu coração Totalmente apaixonado por Deus Se você não resistisse Eu pediria adeus Pra inventar você Pro nosso amor nascer